Que bom seria se Jesus voltasse agora Que bom seria fosse hoje esse dia Agora mesmo eu deixaria de sofrer Noutra vida além do mundo com Jesus iria viver Agora mesmo eu deixaria de sofrer Noutra vida além do mundo com Jesus iria viver Ora vem Senhor Jesus estamos a te esperar Ora vem Senhor Jesus pois contigo queremos morar Oh quanto eu amo a tua vinda Meu Senhor Porque anelo contigo descansar Às vezes passo momentos a meditar Se Jesus viesse hoje eu não sofreria mais Às vezes passo momentos a meditar Se Jesus viesse hoje eu não sofreria mais Ora vem Senhor Jesus estamos a te esperar Ora vem Senhor Jesus pois contigo queremos morar 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 Amém Amém Amém